Bom dia, meninos. Tudo bem? Eu sou a professora Adriana e eu estou aqui para ministrar as aulas de matemática do quarto ano. A gente vai começar de onde paramos antes da suspensão das aulas, por conta dessa pandemia, que está todo mundo aí sentindo na pele os seus efeitos, e nós da Secretaria de Educação, então a gente está com esse projeto de passar as aulas pela TV, para a gente conseguir atingir vocês o máximo possível. Teremos outros canais de comunicação, por WhatsApp, com o professor da sua sala, que nós vamos explicar certinho como que vai ser. Já está sendo explicado pelos grupos formados pelos professores de sala, e nós vamos começar com as nossas aulas. Primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês, para os pais, que achem um lugar confortável, tenham em mãos o nosso material impresso, aquele que a gente usa em sala de aula, que a professora usa, que vocês vão ver, que é o mesmo material, a gente só vai dar a sequência. Então, achem um local apropriado, para vocês prestarem atenção, ficarem à vontade, e conseguir acompanhar essas aulas o máximo possível de aproveitamento. Certo? A gente vai começar da unidade 4, que é o sistema de numeração decimal, que é de onde a gente parou. Nós paramos nessa unidade, tem sala que está um pouquinho para frente, a gente resolveu voltar nessa parte, que é onde está a malha, a nossa malha, aquela malha que a gente segue. Então, nós vamos começar dessa unidade. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo, desde a página 204, lá do nosso material, tá? A gente vai trabalhar hoje as páginas 204 até a 206. Primeiramente, igual quando a gente está em sala de aula, a gente começa com a nossa rotina. Nós vamos ver o que vamos trabalhar hoje. E vai ser sempre assim as nossas aulas. Nós vamos começar com esse quadro, para vocês saberem o que vamos fazer durante o dia, como se fosse a nossa sala de aula. Quando a gente chega, põe o cabeçalho, põe a data, né? E a gente põe a pauta, outras professoras põem rotina. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estudar o sistema de numeração decimal com a aula, né? A professora dando a aula. Vocês vão ler os exercícios, as atividades das páginas propostas. Vocês vão continuar assistindo a aula e fazendo as atividades conforme elas forem aparecendo. É igualzinho como se nós estivéssemos na sala. Eu explico a matéria para vocês. Vocês fazem as atividades. Dúvidas e correções posteriores serão tiradas por WhatsApp nos grupos formados pelo professor de sala. Tudo bem? Então, nessa dinâmica nova nossa, vocês vão assistir toda essa videoaula primeiro, depois vão voltar nessas páginas para ir fazendo as atividades. Tá bom? A dúvida era, professora, na minha casa não pega, eu não sei onde que é. Essas aulas serão gravadas, elas serão disponibilizadas lá no site da educação, tá? Onde vocês já buscaram aquelas atividades propostas pelo Ceforp. Então, ela vai ser disponibilizada lá em outras mídias que as professoras mandarão certinho nos grupos. Então, vocês podem assistir a qualquer hora. É legal porque, às vezes, nesse horário que nós vamos passar, que é da uma e meia da tarde até as duas, às vezes o pai não está próximo e quer estar, vocês ali é um horário de almoço. O ideal é que sentem-se, uma e meia, e assistam. Mas a aula vai ficar disponibilizada. Certo? Vocês podem assistir uma, duas, três vezes para entender bem. Tranquilo? Então, vamos começar. Vamos acompanhar aí comigo no material que vocês têm aí. Olha lá. É o nosso material igualzinho vocês têm. É a mesma coisa. Nessa primeira página, na página 204, que introduz o capítulo, sistema de numeração decimal. Você já sabe que no sistema de numeração decimal, a base de contagem é a base 10. Agrupamentos, grupinhos de 10. Olha lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui para nós. Todo mundo lembra e conhece o famoso material dourado, não é? Todo mundo lembra desse material. A gente trabalha com ele desde o infantil, primeiro ano, até todo o fundamental aí. Então, é basicamente, o material base 10, é o material dourado. Olha lá as barrinhas. Olha lá. Igualzinho está na figura. Olha o meu montinho de 10. Olha as nossas plaquinhas. Olha os nossos montinhos de 10. Até chegar na nossa unidade de milhar, que é o cubo. Ali no nosso slide, eles estão dando bastante exemplos. Além do material dourado, nós também indicamos o sistema de numeração decimal, pode ser com o ábaco. Olha lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E tem um jeito que todo mundo conhece, que todo mundo sabe mexer, que é o dinheiro. Olha lá. Olha lá as notinhas de dinheiro. Cédulas. Todo mundo sabe contar, todo mundo conhece o dinheiro. Está vendo? Tudo isso, gente, faz parte do sistema de numeração decimal. Ele está no nosso dia a dia. Não é uma coisa nova. Todo mundo já trabalha com ele. Às vezes não sabe que chama sistema de numeração decimal. Mas é. Certo? Outro exemplo também é aquele agrupamento de palitinhos de fósforo. Só para mostrar que nós vamos, toda a ideia desse capítulo é de 10 em 10. Certo? Então vamos continuar. Olha lá. Acompanhando no material. Você já fez diversas composições e decomposições. Todo mundo lembra o que é compor e decompor? Quando vocês pensarem na ideia de compor, é juntar. É unir. E decompor é abrir. É desmanchar. Eu tenho um grupinho de 10. Eu tenho um grupinho de 10. Então ele está composto aqui. Eu vou decompor. 10, 20, 30. Certo? E a gente vai entrar numa ideia nova aí para nós, que é a ideia da escrita aditiva e da escrita multiplicativa. Nessa página aí do nosso material, nós temos o exemplo da aditiva e depois multiplicativa e aditiva. Nossa, professora, o que é isso? Faz sim. Vocês fazem direto. Olha que bacana lá. O número 348. O 348 na escrita aditiva, eu tenho que separá-lo por ordens. Ali eu não tenho três ordens? Vamos aqui na lousa comigo. O 348. Eu tenho três ordens nesse número. Eu tenho a minha unidade, eu tenho a minha dezena e eu tenho a minha centena. Se eu for decompor, eu vou pegar o 300, porque o 3 está na centena, mais o 4 não está na dezena, então ele vale 40. mais o 8 não está na unidade, então ele vale 8. Isso é a escrita aditiva, olha. Adição. Tranquilo? Até aí? Agora, no outro exemplo, a gente tem as duas, a multiplicativa e a aditiva. A multiplicativa já fala, é a multiplicação. Olha lá para o exemplo, vamos lá para a lousa, o mesmo número, 348. Eu tenho a centena, a dezena e a unidade. Se eu tenho o 3 na centena e eu sei que uma centena vale 100, eu tenho 3. Então, eu tenho 3 vezes 100, vou mudar de ordem, mais 4 vezes, quanto que vale uma dezena? Uma dezena, não é 10? Então, eu tenho 4 vezes 10, mudei de ordem, mais 8 vezes, quanto que vale uma unidade? Eu tenho 1. Então, aqui, eu tenho 300, mais o 40, mais o 8. Olha lá, eu formei, eu compus o número que estava decomposto. Certo? Ali embaixo, nessa parte amarelinha, que a gente sempre fala, quando está na sala de aula, não esquece de ler o amarelinho. Olha lá, destacado em amarelo. é nada mais do que isso que eu fiz aqui na lousa. Ela se torna uma expressão. 3 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 8 vezes 1, que é igual a 348. Tranquilo? Agora, a gente vai recordar alguns agrupamentos na base 10, usando as cédulas. 10, 100 e 1 real, como eu já tinha mostrado. 10, 100 e a moedinha de 1 real aqui. Certo? Olha lá, 10, 100 e 1 real. A gente vai trabalhar com essas cédulas. Certo? Vamos lá para a atividade 1, da página 205. Essa atividade, ela é bem explicativa, e depois que a gente fizer a primeira, vocês vão embora, vocês vão fazer sozinhos, tenho certeza, que é bem simplesinho. É do contexto de vocês, vocês mexem com isso direto, tá bom? Para comprar o salgadinho lá na escola de vez em quando, para comprar o lanchinho, vocês já vêm com a moedinha trocadinha lá, né? Faça as composições, ó, composições e decomposições a seguir na base 10. O nosso material traz assim, ó, quantas moedas de 1 real, quantas moedinhas de 1 real, eu preciso para obter 10 reais. vocês já estão acostumados a juntarem moedinhas, então, quantas moedinhas de 1 real, eu preciso para dar 10? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Então, quantas moedinhas eu precisei aqui? Quantas moedas de 1 real? Eu precisei de 10 moedas. Pronto, aqui você compôs o número, você pôs o 10. Olha embaixo, então, quer dizer que 1, mais 1, mais quanto? Para dar 10? Olha como é que vai ficar, que bacana, o 1, mais 1, mais 1, que é as moedinhas que eu expliquei, eu vou fazer o primeiro com vocês e vocês vão fazer o resto, certo? Se eu tenho 1, mais 1 ali, é só eu dar sequência, 1, mais 1, mais 1, mais 1, até eu completar 10. 9 e 10, que vai ser igual, certo? O primeiro, a letra A, ela está pronta, vai ficar assim. O segundo, o B, o C, vocês vão fazer sozinhos, que é a mesma ideia, é o mesmo jeito de fazer, só prestando atenção que o B está falando de cédulas de 10 e a C está falando de moedas de 1 real, certo? Depois que a gente terminar a videoaula, vocês assistirem a videoaula, vocês voltam e tentam fazer, tá bom? Qualquer dúvida, lá com a professora no WhatsApp. Olha a próxima página aí, que é a 205. A 205, uma pessoa foi ao banco para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Ela fez um saque. Todo mundo lembra o que é saque? O saque é tirar. Eu vou lá no banco e tiro o dinheiro do banco, isso eu estou sacando, estou tirando. Ela fez um saque de 280 reais e ela recebeu notas de 10 e de 100, certo? Ali na letra A, ela pede para a gente completar um quadro bem simplesinho. Tem até o dinheirinho ali, tem a foto do dinheirinho que nós vamos usar. 100 e o 10. Está ali já a fotinho para não ter dúvida, o 100 e o 10. Então, como ela foi solicitada a 280 reais e lá no caixa estava escrito assim, nesse caixa só sai nota de 10 e de 100. O exercício nos pergunta quantas cédulas de 100 e quantas cédulas de 10 a pessoa vai ficar na mão para poder sair esse valor. Então, vamos lá? se são 200, 280, quantas notinhas de 100 eu vou precisar, hein? 100, 200. Olha lá, quantas notas eu precisei? Vamos fazer o primeiro juntas? Ó, eu tenho 280, então, eu tenho quantas notas de 100? olha lá, 100, 200. Então, eu tenho duas notas de 100. E quantas notas de 10, hein? 80, né? Eu preciso de 80 reais. Então, o banco soltou lá para mim, o caixa eletrônico, eu já estou com a mãozinha lá, né? Que a gente faz assim para pegar, né? O medo de cair, né, gente? Aí, a gente vai contar, ó, ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ó, 80 reais. Tudo em nota de 10. Então, quantas notas de 10 eu preciso? De 8. Olha lá, o primeiro exercício prontinho para vocês. A letra A, então, está resolvida, aí vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D. Deixa eu explicar a letra B para vocês, que é um pouquinho diferente da A. A gente vai agora usar a escrita aditiva e multiplicativa que a gente já viu na outra, no comecinho da explicação da professora. Vocês vão fazer a letra B, a letra C e a letra D tirando possíveis dúvidas com a professora de sala. Tá bom? Olha lá na próxima página 206, que é a nossa última página aí desta aula, complete o quadro fazendo as decomposições dos valores. Nós vamos abrir os valores, decompor. Olha lá na primeira coluna, a gente vai ter que usar 100 e 10. Olha lá a primeira coluna, tem os valores em real, tem o 320, 290, 250, o 730, 970 e 600 reais. Tá? Mesma ideia. Chegamos lá no caixa eletrônico, a gente precisa desse valor e lá tá escrito nesse caixa só sai nota de 100 e de 10. Como que vai ser isso pra mim? Né? Como que vai sair essas notinhas na minha mão? Vamos fazer o primeiro juntos? O primeiro, o valor é 320. O material já facilitou a nossa vida ali, ó, preenchendo a primeira coluna. Ele já nos falou que pra eu pegar 320, ó, eu preciso primeiramente de 300 reais. 100, 200 e 300. Certo? Vocês vão completar quantas notas de 10 eu preciso. Se são 320, olha lá, eu tenho 10 e 20. Oh, beleza, hein? Olha lá que dinheirão que eu tenho agora. Olha os meus 320 aqui, ó. 320 reais. Vocês vão fazer a escrita multiplicativa e aditiva. Capricha na letrinha aqui. Quem tem número grande faz menorzinho porque cabe. O espaço já é adequado, viu? Vamos caprichar nisso daí que as professoras vão ver. Caprichadinho aí. Então, como que nós vamos fazer? Eu tenho 3 vezes 100. Opa, vou mudar de ordem, ó. Vou sair da centena. Mais 2 vezes 10. Eu tenho alguma coisa na unidade? Eu tenho um zero, né? Ali na unidade. Então, eu não preciso pôr nada. Certo? Então, a nossa escrita multiplicativa aditiva vai ficar 3 vezes 100 mais 2 vezes 10. Faz sim, né, gente? Faz sim. Vocês vão tirar de letra. Qualquer dúvida, olha lá embaixo no 970. Olha o nosso material lá, já deixando prontinho para nós. Tranquilo? Na página 206 ainda, ainda tem um exercício 4, que é a mesma ideia, só vai acrescentar a moedinha de 1 real. Olha lá, complete o quadro decompondo os valores com a maior quantidade de cédulas de 100, de 10 e o restante de 1 real. Mesma ideia, mesmo modos operantes, tá? Mesmo jeito de fazer, só acrescenta a moedinha de 1 real, que nada mais é que a nossa unidade, né, gente? Certo? Terminando essa página, vocês vão tirar dúvidas, vão mandar para as professoras, para as possíveis correções e na próxima aula a gente dá sequência à nossa unidade. Então, essa aula de hoje termina aqui na 206 e na próxima aula a gente vai falar do jogo Nunca 10. O que que eu preciso para a próxima aula, turminha? Vocês vão ler aí no material que é um joguinho de trocas, é um joguinho que usa o material dourado. Professora, não tem material dourado em casa, professora, mas a gente pensou numa ideia, certo? Depois de muito conversar, muito pensar, a gente pensou que vocês podem adaptar os materiais necessários. A gente pensou que a unidade, a gente pode pegar uns feijõezinhos para substituir a unidade, a gente pode pegar palitinhos para substituir a dezena, a gente pode pegar uma caixa grande para substituir o cubo e pegar um papel recortado para substituir a plaquinha de cem, de centena. O dadinho, às vezes vocês têm até em casa, mas quem não tem, a gente achou esse videozinho no YouTube, como fazer um dado. Vão na segunda opção que está circulado, que ensina passo a passo com materiais que vocês têm em casa para fazer esse dado. Tranquilo? Bom, por hoje vai ser só. Espero que vocês providenciem os materiais para a próxima aula, para a gente tentar jogar esse joguinho que vai ser divertido, a gente vai aprender brincando, como a Tia Adri sempre fala, a gente tem que estudar se divertindo, isso aqui tem que ser legal, tem que ser bom para nós todos e está sendo, tá bom? Então, nós vamos encerrar, nós vimos o sistema, introduzimos o sistema de numeração decimal, vimos páginas 205, 206, deixamos atividades para vocês fazerem, dúvidas, lá no aplicativo com a professora e espero que vocês brinquem bastante aí com as adaptações de materiais, tá bom? bom?